D-Bike TV, apoio DBK Sports, Federação Paulista de Mountain Bike. Isso aí galera, tá começando mais um D-Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike pra você. Eu sou Cleiton Palomares. Eu sou Laura Helena e no programa de hoje você confere um pouco sobre o projeto Ciclovia Musical, que vem acontecendo na cidade de São Paulo, unindo arte e bicicleta. Fica sabendo também que o Fundo de Apoio à Bicicleta está com inscrições abertas pra receber projetos até o dia 24 de setembro. O brasileiro Henrique Avancini continua escrevendo seu nome na história e conquistou o primeiro lugar no campeonato mundial de mountain bike maratona no dia 15 de setembro. No Fica a Dica de hoje, o bike repórter Edu Capivara, do canal Pedaleria, te mostra uma dica de como fazer um suporte pra estacionar sua bike com blocos de construção. Com a proximidade das eleições, o D-Bike TV traz algumas informações sobre quais candidatos à presidência trazem propostas pra mobilidade em seus planos de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Para encerrar o programa de hoje, você confere o vídeo enviado pela galera do site Pink Bike, chamado The Psych Chronicles 3, Waves and Rocks. Caramba, o programa tá bem cheio hoje, né? Legal. Lembrando ainda que o D-Bike TV é um programa de conteúdo colaborativo e você, bike espectador, pode participar nos enviando dúvidas, denúncias, sugestões ou até mesmo vídeos do seu pedal com a sua galera que nós vivimos aqui no programa. Os endereços aparecem aí na sua telinha. E as edições anteriores do programa você confere no nosso canal do YouTube. Tá esperando o quê? D-Bike TV é feito por você, biker, pra você, biker. Setembro é mês da mobilidade e milhares de cidades ao redor do mundo realizam uma série de ações aí pra incentivar mais pessoas a deixarem o carro em casa e adotarem modais ativos de transporte. Em São Paulo, o projeto Ciclovia Musical vai unir arte e bicicleta ocupando as ruas da Zona Leste. Se liga como é o projeto. A bicicleta é o jeito que uma cidade se movimenta pro seu futuro. A Ciclovia Musical é um sonho que se tornou realidade. A gente busca levar as apresentações pra lugares diferentes, lugares que as pessoas já são acostumadas a frequentar, mas não pra ouvir música. Não só a experiência musical, é essa experiência mesmo de curtir a cidade de uma maneira diferente. Mais de 30 concertos didáticos. Vocês estão vendo aqui um violino e um violoncelo. Roteiros diferentes pra ir de um lugar pro outro em grupos de ciclistas. Os detalhes com a segurança são cuidadosamente planejados. Nós temos aqui os quatro bike angels que vão acompanhar a gente durante todo o trajeto, que vão organizar um pouquinho o pelotão. Vamos fazer desse evento que ele seja mais constante. E vamos lá, pedalar e ouvir boa música, tá? Com vocês, Drift Guys. A trilha entre o muro verde e os paralelepípedos leva os ciclistas até um lugar fora do comum, um laboratório farmacêutico. cenários como o Memorial da América Latina, cartão postal da cidade. Aqui o grupo é o Via Brasil Junteira. Ele é formado por dois trompetes, por um trombone, uma tuba, que é um som bem grave, e por uma trompa. Você já imaginou parar o carro no estacionamento e assistir a uma apresentação ali mesmo? Ou numa fábrica de tapetes? O Roteiro Infantil é sempre um dos mais animais. O Teatro São Pedro ganha vida. As bicicletas se misturam às obras de arte. Um balanço e mesmo que é bom, do leme até o lernou. No Minhocão, há a última atração. Mais de cem ciclistas vão fazer parte de uma ação musical enquanto pedalam. O diretor Marcelo Gama dá as últimas instruções para uma brisa. Segundo é subir aí e cantar. Sempre indo a burro. E na hora de partir, uma bênção me comendo. Eu não podia ficar de fora. Fiz uma transmissão ao vivo pelo Catracalí. 115 bicicletas e eu estou numa delas. Enquanto as bicicletas iam andando, se transformavam num concerto. Quando era um concerto qualquer? Era um concerto que mostra a ópera do futuro de uma cidade. A gente transformou esse Minhocão hoje no palco de uma ópera contemporânea. A bicicleta é o futuro das cidades e é o futuro de São Paulo. Puxa, que legal, hein? Você que curte música deve ter gostado. Com certeza, né? Eu como artista, nossa, adorei. Muito legal mesmo. É isso aí. Bom, e no dia 22 de setembro, o Dia Mundial Sem Carro, é o bairro Itaquera, que vai receber a ciclovia musical das 9 às 13. Não perde, hein? É isso aí. Serão quatro horas de pedaladas e apresentações por quatro diferentes roteiros. Ao todo, 11 apresentações acontecerão em nove pontos diferentes do bairro de Itaquera. Dois dos roteiros não possuem ciclovias. A ideia é incentivar uma convivência saudável e promover a educação no trânsito para ciclistas e motoristas que circulam nas vias da região. É, 50 bicicletas serão disponibilizadas para os participantes que fizerem reserva com a produção do evento pelo e-mail que aparece aí na sua telinha, o cicloviamusical, underline, imprensa, arroba e arroba. Inscrições e maiores informações podem ser vistas no site do ciclovia musical no endereço que aparece aí na sua telinha. E agora nós vamos falar do Fundo de Apoio à Bicicleta, que está com as inscrições abertas para projetos até o dia 24 de setembro. O Fundo de Apoio à Bicicleta é uma iniciativa do Instituto Aro Meia Zero com patrocínio do Banco Itaú e apoio da Tembici. O fundo vai selecionar três projetos que promovam a cultura da bike em Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, com incentivos de até R$ 2 mil cada. Podem participar iniciativas que encorajem e fortaleçam o uso da bike em diferentes campos de atuação, tais como cultura, esporte, saúde, educação, meio ambiente, empreendedorismo, geração de renda, entre outros. Os projetos devem ter até dois meses de duração. O edital faz parte de uma série de ações realizadas a partir da estação Bike 12 Horas e do Bike Sampa para promover a bicicleta no território. As inscrições estão abertas até 24 de setembro. Confira o regulamento no site do Aro Meia Zero no link que aparece aí na sua telinha. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. A gente já volta. Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Isso aí, galera. O Bike TV está de volta. E agora a gente vai falar sobre Henrique Avancini, o brasileiro que realizou um feito histórico e sagrou-se campeão mundial de mountain bike maratona no sábado, dia 15 de setembro. Henrique Avancini escreveu na manhã de sábado, dia 15 de setembro, a mais bela história do ciclismo brasileiro. O atleta da equipe Cannondale Factory Racing conquistou em Auronzo do Cadori, na Itália, o título mundial de mountain bike maratona. O feito histórico coroou uma incrível temporada para Avancini, atual número 2 do ranking da União Ciclística Internacional, e que na semana anterior terminou em quarto lugar no campeonato mundial de mountain bike cross country olímpico, em Lanserheide, na Suíça. Definitivamente, o ano de 2018 jamais será esquecido, tanto por Avancini quanto por todos nós brasileiros. Aos 29 anos, o ciclista de Petrópolis, Rio de Janeiro, alcançou vários resultados marcantes. Primeiro, ao lado do alemão Manuel Fumic, veio o terceiro lugar na Cape Epic, a maior prova de ultramaratona de mountain bike no mundo, disputado na África do Sul em março. Na Copa do Mundo de cross country, a regularidade foi a marca de Avancini, o único atleta a pedalar entre os top 20 em todas as 13 etapas. Ele conquistou 5 pódios e ainda venceu a prova de short track em Andorra. No geral, acabou na quarta colocação e foi campeão por equipes com a Canodale Factory Racing. Em solo brasileiro, o atleta também deixou sua marca nas duas provas mais importantes disputadas no país. Em abril, venceu a etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike e em julho voltou a ganhar o campeonato brasileiro e ter o direito de usar a camisa do Brasil também no exterior. Para fechar a maior temporada da carreira, Enrique Avancini retorna ao Brasil em outubro, quando disputa a Brasil Ride, também com o alemão Manuel Fumic. O objetivo é repetir as conquistas de 2013 e 2017. A equipe do D-Bike TV parabeniza o brasileiro pelas conquistas e agradece por nos trazer tantas alegrias ao longo da sua trajetória como atleta. E agora, vamos para o Fica a Dica de hoje. É isso aí. Se você quer saber uma forma barata, simples e fácil de fazer suportes para estacionar sua bike, se liga nessa ótima dica do Bike Repórter Edu Capivara para o canal Pedaleria. Na edição 2018 do Shimano Fast, a pedaleria vai levar muitas bikes para o pessoal ver de perto. E para essas bikes ficarem expostas no nosso stand, elas vão precisar de algum tipo de suporte. E esses suportes, eu mesmo quis fazer. Dessa vez, eu não quis usar madeira, PVC ou ferro. Quis usar concreto. Meu ponto de partida foi o bloco de concreto estrutural aparente. Custa menos de R$ 4,00. E ele não é aquele bloco frágil que racha, que quebra e que é composto por grãos grandes. Esse aqui é bem lisinho, forte e pesado. Custa menos de R$ 4,00. Eu fiz cortes em duas das três travessas para encaixar a roda de trás da bike. E dá para fazer vários tipos de acabamento. Deixar ele no cimento aparente, cimento cru. Pintar, enfim, revestir, fazer como você quiser. Esse material é muito duro, então eu tive que usar ferramentas elétricas. Para fazer o corte, eu usei a serra-copo diamantada e o disco de corte na máquina de cortar piso, pedra e mármore. A serra-copo não dá para dispensar, porque fica bonito com o corte arredondado. Mas para fazer o corte reto, se você não tem a máquina de cortar piso, você pode improvisar com a barra de carboneto de tungstênio na sua serrinha de mão. Ela corta vários tipos de pedras, alvenarias e corta até vidro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fora essa barra, A Starrett tem também a lâmina diamantada para arco de serra, que faz um corte fino e bem controlado. Agora, para poder equalizar essas medidas aqui do corte do bloco com os pneus, porque a gente vai levar para o Shimano Fast bikes com pneus de várias medidas, mas eu consegui resolver tudo com três serras-copo de medidas diferentes. As bikes ficaram bem firmes e bem encaixadas. A serra-copo diamantada é uma ferramenta bem específica. Ela faz furos em paredes de concreto, de tijolo baiano, lajes pré-moldadas, pisos daqueles tipo porcelanato, materiais muito duros. E esse tipo de serra sempre precisou de suportes como esse aqui. Mas para fazer esse vídeo, a Starrett mandou essa aqui, que é nova. Ela é mais barata que a anterior e já vem com a aça. Então, não precisou desse suporte. O primeiro suporte que eu fiz foi para pneus de mountain bike até a medida 2.2. Então, usei a serra-copo de 50 milímetros. Fiz o furo e depois com a máquina elétrica fiz os cortes retos. Na parte interna, onde o alcance é limitado, porque o disco da máquina é pequeno, eu fui até onde deu e continuei com a serra diamantada na mão mesmo. Foi fácil. Para a nossa Urbana customizada, com pneus 700x32, eu usei o copo de 30 milímetros de diâmetro. E para a Bike Trial e para a Rupinaja, esse aqui que tem 60 milímetros de diâmetro. E eu preferi deixar os blocos assim, lado a lado, parafusados, porque sabe como é que é, né? Na feira tem muita gente, alguém pode esbarrar. Então, ficou extremamente pesado, fica bem fixo. E a pintura eu fiz com tinta esmalte semibrilho à base d'água. Dá um ótimo acabamento. E aí legal, né? diferente e personalizado. Eu não queria usar um suporte desses prontos, então parti para esse daqui. Fiz uma sujeirada aí no quintal, que isso faz poeira, mas foi uma experiência super legal a curtir e fazer. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Poxa, muito legal essa videoreportagem para o canal Pedaleria, né? Legal! Esse vídeo na íntegra, inclusive com os erros de gravação, você pode conferir na fanpage do Dibike TV no link que aparece aí na sua telinha. Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal do Pedaleria para receber semanalmente as dicas, vídeos e as promoções do canal. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! A gente já volta. Saí da realidade, de tudo, e você vai para a página em branco. A partir de agora, tudo que você olha é isso. Em 360, eu não conheço absolutamente nada. Eu não lembro do último momento em que eu me senti tão pleno. acho que agora eu estou oficialmente aonde eu quero, com quem eu quero, que é a Dulce, fazendo o que eu quero, que é pedalar. O Rodamundo, ele é mais do que uma volta ao mundo. Ele é uma forma de você bater um, dois, três em cada ponto, em cada fim do mundo, nos fins do mundo. nada paga isso. Bandeira, 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 bandeira. Bandeira, bandeira, bandeira. das propostas dos candidatos, que foram registradas no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e trazer para o conhecimento de você, bike espectador, para ajudar você a escolher um candidato. Pois é, mas, para a nossa surpresa, ou não, constatamos que nenhum candidato fala sobre bicicleta no seu plano de governo. Acreditam? Pois é, então, nós decidimos abranger a pesquisa para a mobilidade e transporte, e aí ficou assim, por ordem alfabética. O plano de governo de Álvaro Dias, do Podemos, diz que setores como transporte, logística, mobilidade, além de outros, terão destaque no investimento em infraestrutura, o que atualmente corresponde a 12% do PIB. O investimento projetado até 2022 é de 1,2 trilhões de reais. Propõe também redução no custo do transporte de cardas e passageiro em 50% até 2022, mas não cita quanto nem como. O plano de governo do Cabo Daciolo, do Partido Ecológico Nacional, consta que irá pavimentar 100% das rodovias federais e incentivar a pavimentação das estradas estaduais e municipais. Implantar novas ferrovias no país, chegando a 150 mil quilômetros de vias férreas e ampliar os trechos navegáveis nas hidrovias. O plano de governo de Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, diz que irá implantar um pacote de investimentos focados na mobilidade urbana, rodovias, transporte de cargas e passageiros por ferrovias, aeroportos e portos, mas não descreve valores, metas, nem como fará isso. O plano de governo de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, diz que irá instituir o marco regulatório de desenvolvimento urbano, tendo por base uma nova política urbana, que prevê a articulação entre as políticas de planejamento territorial, saneamento, regulação fundiária, habitação e mobilidade urbana, bem como uma sintonia com as agendas ambientais de combate à violência e as desigualdades racial e de gênero. Não são citadas metas, valores e nem como irá se fazer isso. O plano de governo de Guilherme Boulot, do Partido Socialismo e Liberdade, defende política tarifária que permita o estabelecimento de teto nacional de preços, que permita o acesso da população à cidade com garantia de recursos para investimento na infraestrutura de sistemas de transporte coletivo urbano de alta capacidade nas maiores cidades. No plano de governo de Henrique Meirelles, do Movimento Democrático Brasileiro, as questões são tratadas como ações de integração e estão elencadas em conjunto com investimentos em logística e infraestrutura e que visem a melhoria da qualidade de vida e um grande retorno social. A proposta prevê que, para se modernizar a infraestrutura do país, será preciso investir 4,15% do PIB ao ano por aproximadamente 20 anos. O plano de governo de Jair Bolsonaro, do Partido Social e Liberal, trata a proposta central na logística de transporte para escoamento da produção, agricultura, petróleo e gás, mas também não diz como, não fornece metas nem valores. O plano de governo de João Amoedo, do Novo, diz que irá estimular parcerias, concessões e privatizações para melhorar a infraestrutura de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, dutovias, hidrovias, infovias e mobilidade. O plano de governo de João Goulart Filho, do Partido Pátria Livre, diz que irá fortalecer a transição para combustíveis menos poluentes e estimular políticas de transporte coletivo. No transporte geral, ampliar os investimentos nas ferrovias e hidrovias e na integração entre os vários modais. Para isso, será recriada a Rede Ferroviária Federal, S.A. Além disso, pavimentar e recuperar as estradas federais, bem como reduzir o preço dos pedágios. O plano de governo de Marina Silva, da Rede, propõe a adoção de políticas de mobilidade urbana que estimulem modais com baixa emissão de poluentes, geração de energia limpa, renovável e distribuída com eficiência energética, substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis pelos elétricos e movidos a biocombustíveis, além da valorização de áreas verdes. Geraldo Alckmin, do Partido Social Democrata Brasileiro, José Maria Emael, do Democracia Cristã e Vera Lúcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos, não descrevem propostas ou metas para as áreas de transporte e mobilidade urbana nos documentos que forneceram para o site do TSE. Os dados foram obtidos através de pesquisa no site do TSE através do link que aparece aí na sua telinha. Então fica aí um apanhado das propostas sobre mobilidade urbana para você, Barco Espectador, analisar e ver em qual proposta você mais se identifica. É isso aí. Lembrando que o Brasil que nós queremos tem que ser representado através do nosso voto. Então, independente de qual seja o seu credo, a sua ideologia, a sua raça, enfim, nós todos temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções e as mesmas necessidades. Então, se eu quero um país com mais amor, mais compaixão, com uma vida mais maravilhosa, é isso que a gente tem que buscar aí nos candidatos. Com certeza. E o Dibarque TV dessa semana vai chegando ao final. Mas, antes, eu aproveito para convidar você, Bike Espectador, a se inscrever no nosso canal do YouTube, no endereço que aparece aí na sua telinha, e também a nos enviarem vídeos que nós vivimos aqui no programa. Eu me despeço por aqui e desejo vocês uma semana com muitas pedaladas. Eu também vou ficando por aqui, mas antes, deixo com vocês o vídeo enviado pela galera do Pink Bike chamado The Psychonical Street, Waves and Rocks, que mostram um rolê muito legal de surf e mountain bike. Tenha uma semana iluminada com muita bike! e aí e aí Se inscreva no canal De Bike TV Apoio DBK Sports Federação Paulista de Mountain Bike